Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal E bom rapaziada, hoje eu vou dar aqui 3 motivos para você, sinais, vamos dizer assim 3 sinais para você que já está na hora de você trocar o freio do seu carro O freio aí do seu Corsa, de qualquer tipo de carro que você tenha Entendeu? Esses 3 sinaizinhos é um sinal que está na hora de você trocar Então você vai ter que correr atrás e trocar para não trazer mais problemas para você em futuros E até aí por ponto de segurança para você Então vamos lá rapaziada, sem enrolação já vamos diretão aqui que esse vídeo aqui é muito informativo para você E pode ajudar muita gente a evitar muitas coisas ruins a acontecer com você Então vamos diretaço Vamos lá rapaziada, a primeira coisa aí, que foi uma coisa que aconteceu comigo E rapaziada, eu tomei um susto do caramba, eu já falei acho que disso há muito tempo Mas vale a pena ressaltar aqui para vocês ficarem de olho Que é o que? Rapaziada, vocês tem que analisar aí quando vocês botarem um pé no freio Você botar o pé no freio e você sentir que o pé está afundando muito Quando você afunda, você afunda assim, perde o freio E caraca, você está andando aqui e você afundou o pé e no freio E aí o freio vai e afunda mais ainda Entendeu? Então esse aqui é um caso bem gravezinho Que você tem que ficar de olho e tem que já levar no seu mecânico Porque agora eu vou contar aqui o que eu já tinha passado para você Que foi o que aconteceu comigo O que aconteceu? Foi exatamente isso que eu falei Rapaziada, eu estava dirigindo o carro tranquilamente O coça E o que aconteceu? Cara, na hora que eu estava na pista, rapaziada Estava um engarrafamentozinho Então eu estava indo e freando ali e tal Devagarzinho, né? E fazendo aquela contenção ali, né? Aquela contenção de engarrafamento Você vai fazendo o controle ali com a embreagem, com o freio e tal Parando, pá, né? E, rapaziada, nessa que eu estava indo Cara, chegou a hora que eu tive que parar o carro Na hora que eu botei o pé no freio Cadê? Não tinha freio nenhum E eu forçando, botando o pé assim, ó Bombeando, bombeando, bombeando Para ver se tinha freio E não achava freio de jeito nenhum Fiquei meio, né? Aquela coisa assim Eu já fiz a estratégiazinha aqui do freio de mão, né? Então, estava assim, né? O freio de mão abaixado Eu já vim puxando devagarzinho Devagarzinho Botando o pé no freio assim Com o pé na embreagem, né? Afundado E fui devagarzinho, né? Porque se eu puxar de vez, né? Aí vai dar aquele puxão Aquele travão no carro, né? Então eu vim puxando devagarzinho assim E aí o freio voltou Aí eu fui lá e soltei, né? De novo o freio de mão E o carro parou Claro, isso tudo Eu estava em uma velocidade bem de boa Estava, tipo Estava engarrafado Então estava bem pouca Mas o carro estava indo andando, pô Se eu não faço isso Eu ia bater no carro da frente, mano Então, se a louca Ia trazer um prejuízo do caramba, mano Olha Ia ser fogo, entendeu? Porque, né? Você que está atrás Se você está atrás E você bate no carro da frente Quem paga o conserto do carro da frente É você Entendeu? Não tem isso É por mais que você Por exemplo Você está dirigindo E o cara da frente Fez uma freada brusca Se você estiver atrás E você porrar no carro dele Rapaziada Quem paga o prejuízo dele É você Entendeu? Por mais que ele Que dê uma freada brusca Por quê? Porque você que tem que estar atento ali Você tem que estar atento Se eu tenho um carro na tua frente Você tem que estar atento Para Se você notar alguma coisa diferente Muitas das vezes Do carro da frente Se ele está freando com frequência E muito brusca Você já mantém afastado Ele fica ciente Mantenha uma velocidade De acordo Que se for de você parar Você vai parar tranquilamente E o carro que está atrás de você Ele também vai parar Condernamente E não vai também Bater na sua traseira Então você tem que estar Bem de olho Isso é muito Válido na hora de trânsito Quando você está muito trânsito Você analisar isso Para não acontecer nada de ruim Mas voltando aqui O assunto Simplesmente perder o freio todinho E cara Se acontecer isso Leva no mecânico Leva no mecânico Porque pode ser um problemão Muito gasto para vocês Repara que não Que isso aqui Eu já sei até que vão me perguntar O que é isso aqui Isso aqui é uma tranca de volante Eu coloco todas as seguranças No carro possível Então até Às vezes quando estou estacionado Eu coloco ele aqui E coloco um monte de coisa Para evitar qualquer tipo de problema Mas vamos lá Voltando aqui ao assunto A segunda coisa aqui Que vocês também Têm que analisar Rapaziada É o que? As partilhas de freio Analise as partilhas de freio De freio Por quê? Porque às vezes A partilha de freio Ela está pegando no disco Ali Na parte de cima Está descascando o disco Então cara Quando ela descasca O disco do carro As partilhas Isso acaba te prejudicando E você futuramente Vai ter que trocar A partilha E o disco Então você vai ter que trocar tudo Então vai ser mais coisa Para gastar Mais coisa para comprar Entendeu? Então eu indico vocês Dá uma verificada aí E tal E quando que você Consegue perceber Esses probleminhas Vamos lá Como que você anota isso? Bom Eu vou dar aqui Tudo que estou passando aqui É do que já aconteceu comigo E do que está acontecendo Porque aqui o Corsinha Eu tenho que trocar as partilhas Por quê? Ele simplesmente Que aí já entra Na terceira dica Zona aí Que ele simplesmente Está como? Está fazendo um barulho Do caramba Toda vez que eu piso No freio Ele faz Toda vez ele faz Entendeu? Aquele barulho Sabe? Parecendo que tem alguma coisa Puxando ele E arrastando Sabe? Então rapaziada Isso aí A gente já está notando Que o quê? Que o Simplesmente As partilhas Ela está arrastando Ali no disco Na parte de cima Então está fazendo aquele barulho E acaba desgastando Até mais rápido Entendeu? Então por precaução Eu já vou até trocar As partilhas Para não acontecer De eu ter que trocar o disco Porque senão Eu vou ter que trocar O disco todo do carro Então é aquela coisa Se a partilha É o disco A partilha Eu já até tenho Rapaziada Já até comprei Já está até aqui comigo Mas aí Se der algum problema No disco Eu vou ter que trocar O disco ali também E vai ser mais dinheiro gasto Entendeu? Então é aquela coisa Entendeu rapaziada? Então é isso Essas aqui São as três dicas Muito rápido Bem de boa Tudo sobre a parte Do freio Analisa isso tudo Para não dar problema Nenhum para vocês Como eu falei Você pega ali Se estiver Botando o pé no freio E não está dando freio Já leva no seu mecânico Ou chama ele Se estiver muito grave Para ele ir lá No local da tua casa Ou onde está o carro Para poder analisar E fazer aí O procedimento Ele vai trocar Algumas coisas Eu creio que sim Ou não Sei lá Ele vai resolver o problema Ali vai ver O que está acontecendo E em questão Também ali Do disco E das pastilhas Ali de freio Cara Vai e leva lá também Para poder não ter Mais problema Com você Às vezes O seu problema É só Trocar ali A pastilha E show Ok Fechou E se você Deixa aí Muito tempo E o carro Você está vendo Que a parada Está fazendo um barulho Toda vez que você Está dirigindo O carro faz aquele Freadão Aquele Aquele barulho Estranho Entendeu Aquela vibração Né E pode ser Que se você Ficar deixando Isso passar Com frequência Pode ser Que vai dar um problema Para você E cara Mais problema Para você trocar No seu carro Entendeu rapaziada Então é isso É um videozão Bem informativo Para vocês Aqui com o Cossinha Só passando aí E eu espero Que eu tenha ajudado Todos vocês Com esse vídeo Entendeu Então estou passando Aqui claro O que está acontecendo Também aqui Com o Cossinha Falei A gente vai ter Que trocar as pastilhas Então eu já estou Aqui também Passando para vocês Para qualquer coisinha Vocês Estar com esse problema Faça também Esse procedimento Troque Para não dar Problema futuro Para vocês Faça enquanto é tempo Para vocês Também não ter Um problema Pela rua E já era A gente sabe Quando o carro Dá enguiça Ou dá um problema Na rua É horrível A gente tem que A gente tem que Chamar reboca A gente tem que Chamar alguém Para ir lá Resgatar a gente Então é complicado Rapaziada Então já Fica aí Resolvido Antes de acontecer O pior Tamo junto É nóis Valeu Espero que eu tenha Te ajudado É nóis Rapaziada E até os próximos vídeos Pei Fui Tchau